Em 1977 surgiu um homem chamado Jim Jones e ele fundou uma seita nos Estados Unidos e era uma seita de fanáticos, as pessoas o seguiam cegamente e obedeciam estritamente a sua voz e ele os levou a todos para uma cidade na Guiana inglesa chamada Georgetown e em dado momento, num frenesi de fé, ele fez uma beberragem, uma bebida contendo uma concentração muito alta de veneno e convenceu a todos a tomar aquela bebida com a promessa de que estariam imediatamente no paraíso O resultado foi que 909 pessoas morreram, entre elas mulheres, meninas, meninos, crianças, velhos, moços homens, mulheres, 909 pessoas Por que estou contando essa história? Para mostrar o perigo que é de nós acreditarmos em homens, de nós seguirmos a homens Há uma parte em provérbios que diz, maldito homem que confia no homem E o próprio Jesus Cristo nos alertou muitas vezes Para nós não acreditarmos Quando aparecesse alguém que dissesse que tinha a revelação Que tinha parte com ele E que seguia a sua palavra Ele disse isso em Mateus Ele disse, olha Quando disserem, ele está no deserto Vocês não vão Se disserem para vocês Ele está no quarto interior Não acredite Olha só, o próprio Jesus Está dizendo isso aí E depois ele disse também Eu sei que depois de eu ter ido embora Surgirão no meio de vós Lobos opressivos Que não tratarão o rebanho com ternura De modo que esses homens Essas pessoas que dominam Sobre os irmãos E fazem normas e regras absurdas Que Jesus Cristo nunca disse para fazer Eles são estes homens Havia uma classe de pessoas Nos dias de Jesus Com os quais Jesus os combateu fortemente Eram os escribas e fariseus E ele não foi nada gentil Com eles Por que? Justamente porque faziam regras E regulamentos Excessivos E oprimiam o povo Tal como Esta classe que nós conhecemos muito bem Jesus Cristo disse também Que ele teria um escravo Fiel e prudente Um escravo fiel e discreto Essa é a palavra Original Ora Essa Esta palavra que Jesus Cristo disse Não se refere a um grupo Especial de pessoas Mas refere-se a todo aquele Que serve a Jesus E que é fiel E discreto E dá o alimento No tempo apropriado Para quem? Para a sua família Para os seus amigos Para quem quer que seja Que esteja ao seu alcance De fazer o bem De modo que é preciso Prestar muita atenção Quanto a seguir As normas e ditâncias Dessas pessoas Agora por último Eles disseram Primeiro disseram Olha vocês não podem falar Com a pessoa que foi expulsa Da nossa seita Agora disseram Agora disseram Que pode falar um oi Jesus Cristo disse Se cumprimentar Desapenas Os seus irmãos O que que vocês estão fazendo De extraordinário? E ele disse Não são Os enfermos Que precisam de médicos? Então uma pessoa Por exemplo Que passou por um problema E que cometeu um erro Que é comum A Bíblia fala Não há homem Que não peque Ele O que que acontece? Está nessa organização E ele Com sinceridade Com pureza No seu coração Se encaminha A estes homens Em busca de que? Em busca de orientação Em busca de conforto Eles querem um conselho Querem dizer Olha eu estou errado Fiz uma coisa Uma bobagem Por favor me ajudem Mas o que que essas pessoas fazem? Tem um livro de regras lá Muito grande Escrito por aqueles homens E eles formam uma comissão Humilham a pessoa Nessas comissões E o expulsam E não fazem apenas Uma expulsão simples Eles impedem Que a família Falem com ele Os amigos Falem com ele É uma coisa Realmente Absurda Jesus Ele fez Diversas expulsões Também Ele Expulsou Por exemplo Judas Escriotes Expulsou Satanás O diabo Expulsou Os demônios Expulsou Os escribas E fariseus Mas você já percebeu O que que há de comum Entre todas essas pessoas Que Jesus Cristo Expulsou Eles eram homens Notoriamente maus Então Uma pessoa por exemplo Que erra Que comete um erro Mas é sincero De coração Ele só quer ajuda Você poderia Categorizá-lo De mal De nico Obviamente que não Pedro por exemplo Negou Jesus Três vezes Jesus Cristo disse Quem me negar Aqui na terra Eu vou negar Perante Ele Perante meu pai E Jesus E Pedro Ele não negou Apenas uma vez Negou três Isso faz de Pedro Um pecador Cotumaz Faz dele Um praticante Do pecado Não Ele só foi uma pessoa Que errou E como Jesus Cristo Tratou ele Quando se encontrou Com ele Pela primeira vez Depois desse incidente Foi na praia Jesus encontrou Com ele E ele Estava assando Uns peixes E Jesus Cristo Falou com ele Assim Pedro Você me ama Mais do que Estes peixes Pedro disse Sim Senhor Eu te amo Ele disse Então Cuida Cuida das minhas ovelhas E perguntou Isso pela segunda vez E depois Pela uma terceira vez Na terceira vez Pedro ficou Até um pouco Irritado Ele disse Senhor O senhor sabe Que eu te amo E foi então Cuida das minhas ovelhas Então Pedro devia usar O perdão Que ele teve Com ele Com os seus irmãos Também E é isso O que se espera De uma pessoa A quem se busca Conselho Perdão Compreensão Ajuda Coisa que não existe Entre essas pessoas Más Mas Jesus Cristo Disse Vinde a mim Todos Que estáis Sobrecarregados Sobrecarregados Com o que? Sobrecarregados Com Problemas Com dificuldades Com pecados Seja lá o que for Ele disse Vinde a mim E eu Os reanimarei Tomai sobre Vós O meu julgo Pois O meu julgo É leve E a minha Carga Não é pesada Obrigado Inscreva-se no canal Deixe o seu like Compartilhe o vídeo Faça a sua parte Para ajudar outros Transcrição e Legendas por Pai